Música Teve um... um... é a semana cultural Teve uma semana cultural aqui, e aí o cara falou assim, a gente quer que você faça torneio de... Aí eu falei, mano, eu manjo de Dota, tá ligado? Aí o cara falou, não, mas as escolas querem LOL Eu falei, você tá tirando, né? Ele falou, não, é que as escolas querem LOL Eu falei, mano, eu vou fazer... eu falei, presta atenção, Dota, eu conheço o Dota Ele falou, mas não dá pra você fazer, eu falei, dá, né? Tinha que receber dinheiro E... aí eu tive, fiquei uma semana e meia, pedi pra uma amiga minha Que jogava LOL, lembra que eu falei que eu joguei LOL um pouquinho? Foi esse pouco de tempo, joguei com ela, entendi algumas coisas e fui comentar Era entre os colégios aqui de Campinas Na semana cultural, dois anos atrás Foi a prefeitura, tipo, a prefeitura aqui Foi num... Num anfiteatro Tava eu lá, sozinho Na época o Hot estava saindo, não era uma coisa... Ah, vamos fazer Hot O cara, what? Não era nem possível Era época do Alpha Por aí Então... Sai Nossa, eu tô viajando, meu mouse Mas, cara Foi, foi, foi muito engraçado Engraçado que as pessoas Isso, basicamente Ah, Butcher Top Eu vou pro Top então Falou Vamos em Top Vem, já viram o Solano Solano? Primeira vez Eu tenho... Não, eu tenho... Acho que eu coloquei no Instagram... Eu coloquei no Instagram? Eu lembro que eu falei pro Godoy Eu falei, cara, eu preciso de ajuda Daí a gente foi lá A gente foi ver o... O anfiteatro Pra ver o que dava pra fazer Pra... Joana Solano Nenhum meta, cara Bem, dá licença que eu vou subir Obley Olha o fake Do vou subir Do vodão Tem alguém Stay top, please Mano, eu não tô... Eu não... Butcher Top Hello Hello Eu sei que você quer Stacks Eu sei Eu entendo Já joguei de... Ok Ok, thank you Mano, essa é Chrome no Top Mano Por incrível que pareça Ela não é tão ruim no Top não Se ela acertar os negócios Só que assim, se ele acertar o... Ixi, mano Do céu Ai, mano Não sei o que eu faço Eu sei que o bot está sendo empurrado Tá, time, 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 time Você só tem que prestar um pouquinho mais de atenção Ok A gente precisa jogar isso A gente precisa jogar isso together Tá Não, não vai bater, não vai bater, vai morrer Eu poderia ter usado você no Ender Hall Corre, boot Pega essa nega Pega o alien ninja Pega Corre 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 Não, agora não Deixa que... Deixa que... Ah, agora eu soltar skill Valeu Caos, o caos Esse jogo é o caos Não o caos da guilda O caos é de caótico Do Dota pro Hotz Cara, aqui é o seguinte Eu gostava muito de Dota Ainda gosto, tá Mas é que Hotz pra mim é o jogo Na época, primeiro que também tinha um negócio assim Era um jogo novo Eu ia começar um YouTube Falei, porra, ninguém começou ainda Também tem essa Mas é que eu gostei Muito do jogo, tá ligado Muito Eu falei, calma Eu posso jogar com o Illidan? Tipo, pera, ui Falei, é isso mesmo? Produção, confere Aí o cara falou, é Eu falei, calma É o Illidan Contra o Arthas Tomando uma nuke? Não Volta isso aí Eu falei, explica isso aí primeiro Gostei muito Aí eu mudei Ha É Eu gostei bastante Ainda gosta Mas Fica dando teco nele aí Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você não vai matar a nega sozinha Mano Onde Isso 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 É overextend Isso Isso é Isso é Over Isso é overextend Tá vendo? Esse é o nome do jogo Por isso que eu gostei Por isso que Tá vendo? Sabe que minha nova É level alto? Basicamente é isso Eu falei, calma Ela solta uma nuke No Illidan É isso mesmo? Não, tô aqui Tô aqui Ah, mano Para de me empurrar Sua Kenga Eu preciso de Creep aqui Uh Peguei Blind 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 Tá em blind Pega Pega, menino Pega, pega Ah, foi Quatro Não Hitting you with a nanobu Hitting you with a nanobu Hitting you with a nanobu Ah, tá blind Hahahaha Hitting you with a nanobu Hitting you with a nanobu Pega o mid Ah, mano Nossa, a cara não entrou Ela não entrou a tempo Boa, garoto Cada um O que eu faço Para a Neozinha Parar de jogar de assim Já está batendo recorde Eu procuro Hahahaha Cara, não dá Porque Eu não sei The Sims tem alguma coisa Eu não sei, cara Tipo Eu não entendo Eu não posso falar nada Porque a Amanda esqueceu The Sims Tá, então Deixa quieto Ninguém Ninguém está falando The Sims aqui, Amanda É mentira Não existe mais The Sims Eu vou voltar ali Só para Perfeito, perfeito Ela também jogava Cara, eu não entendo Porque, tipo É uma vida Por que você vai ter Uma vida fake Sendo que você pode Ter a sua vida Tá ligado Nossa Chegou Não, mas é complicado Sai, sai da frente 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 Ai, estou slow Estou slow Eu vou morrer E tem uma vida Na Nobu É normal É normal É normal Calma Eu não sei Não, The Sims é assim Cara, eu não sei O que acontece com The Sims The Sims tem algum Por isso que eu nem O que eu fiz Então, eu estava explicando O Dota Tem esse negócio Deixa eu terminar Deixa eu acabar o pensamento O Heroes of the Storm Me deu mais nostalgia Quando eu comecei Dota, eu jogo Porque eu jogo Há muito tempo Talvez não pela Não pela nostalgia É porque eu gostava Do jogo E aí foi difícil Oi Aí acho que só foi difícil Sair do jogo Porque, né É assim Dá slip Dá slip Como todo jogo Que você começa E depois quer parar É difícil você sair do jogo Tá ligado É difícil você tirar algumas Acho que é por isso Que é tão difícil O pessoal sair do Dota E vir pra cá Sair do LoL E vir pra cá Porque é difícil Você tirar algumas Algumas manias Você já gosta Você gosta muito do jogo Então você tem que Você tem que se permitir Gostar de outro jogo Tá ligado Isso é a realidade É Mas foi isso E outra O The Sims tem alguma coisa Ainda aceitável Joga o Second Life Nossa Second Life, velho Você viu que a gente tem 2017, né Tá ali Final ainda De 2017 Você tá consciente disso Já te afirma Já te falaram no ano, né Tá Você é idiota Não vai colocar a montaria Nada Fica de boa Nossa Mataram todo mundo É Vocês Pode pegar ali Pra eu poder sair do mid Tem como Só Só sai Só pega aquilo Pra eu poder sair É que eu não posso Sair mesmo Até vocês pegarem Ah, obrigado Eu agradeço De verdade Valeu Assim que eu gosto Aprender a jogar WoW Sempre achei maneiro Mas tem muita dificuldade É muito Cara Não é tanta skill não Vou ser sincero Já foi mais Não é tanta skill não De novo É um costume Porque é um tipo de MMO mesmo Às vezes você tá acostumado Com 3, 4 skills Não é tanta skill não Só rotação 3, 4 Depende do meu passo A Zagara tá aqui A Zagara tá aqui Vai, vai Olha lá Ela tá do seu Alô Eu que matei, viu Ah não Não fui eu Valeu Sabe o lance do jogo Que você gosta Mas Eu sei Sabe por que eu sei Eu só sei disso Porque eu tenho um amigo meu Que ele até Mano 2017 Gente, olha o ano Olha o ano Até hoje Ele joga Preston Tail E ele me quer que eu volte Joga Preston Tail Para Não vou jogar Preston Tail Preston Tail Ah, é Gente, é costume Ó gente Preston Tail Sabe, sério 2017 Ó, vai embora Dá licença Não Não, sai daqui Não, sai Ana, sai daí Porra, velho Você nem sabe Que jogo é isso É pra ir Mano Procura Você vai ver uns negócios E você fala Para, Ricardo Eu falei É Não tem como Nossa Income A Chrome Solo Laner É Tem como Você sair daqui Obrigado Ai Corre Corre não Corre não Corre não Mata 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 Corre não Corre não A gente vai no Corre? Ou vai Ah, vamos no Corre então Vamos no Quip Ok, vamos no Quip Olha o tapa desse cara Eu não sei Que a gente não está indo no Corre Mas tudo bem Então Tem como a gente Ir no Corre? Butcher, Butcher Vem aqui Só bate aí Nossa Ele é o Butcher A gente viu o trailer Ele quer matar nele E tem Uuuh Eu tenho que agradecer O cara O cara mandou bem Tipo A gente teve que deixar a Chrome Sozinha no top Tá ligado No final deu certo Mas foi legal Eu tenho que agradecer